Sejam muito bem vindos amigos e amigas do canal da Classe de Carros Você que está buscando tecnologia, desempenho, um ótimo conforto Isso tudo você vai encontrar nessa linda Volvo XC60 Veículo com motorização 2.0, ano 2014 Está sendo anunciada sobre o nosso serviço exclusivo Direct Que coloca você e a proprietária dessa lenda veículo diretamente em negociação E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário Vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com Essa Volvo é na edição R-Design, com detalhes exclusivos Ela vende série com faróis com refletores duplos Luzes de urna em LED Sensores de estacionamento frontal Rodas de liga leve Aro 20, com perfil do pneu 255-45 Seus pneus estão em excelente estado Veículo extremamente bem conservado Veículo de única dona, todas as revisões feitas em concessionária Traz indicadores de seta no retrovisor Traz revestimento interno Feito em couro Detalhes escritos da versão de R-Design Bancos esportivos no formato concha Para uma digeribilidade um pouco mais confortável Ajuste elétrico de posição, tanto de altura quanto de encosto Com três opções de memória Soleiras personalizadas Vidros elétricos nas quatro portas Bloqueadores de vidro Ajuste elétrico dos retrovisores Travas elétricas Um veículo com acabamento impecável Veículo com pouco mais de 56 mil quilômetros rodados Traz uma central de entretenimento original da Volvo Uma central com navegação GPS, conexão Bluetooth E um áudio de ótima qualidade Abaixo temos os controles da central e controles de ar-condicionado O ar-condicionado do Volvo XC60 É um ar-condicionado digital e dual zone Temperaturas distintas para ambos os lados do veículo Ele também traz um câmbio automatizado de seis velocidades Entrega um pouco mais de 230 cavalos de potência Com um pouco mais de 30 quilogramas força metro de torque No console central ainda temos tomada 12 volts Porta copos Apoio de braço central com entrada USB e auxiliar Um amplo espaço de porta-luvas com iluminação e refrigeração A XC60 traz airbags frontais, laterais e de cortina Ela também traz um teto solar elétrico panorâmico Você que está buscando um SUV com acabamento premium Um SUV de ótima qualidade Ótimo desempenho, um amplo espaço interno A XC60 vai atender muito bem todas as suas necessidades Vocês acompanham comigo todos os detalhes Um veículo realmente impecável E você negocia diretamente com o proprietário Ele traz uma direção eletro-hidráulica muito macia e precisa É um veículo muito gostoso de guiar Um volante revestido em couro Com comandos de computador de bordo Comandos de mídia Um veículo extremamente tecnológico E você negocia diretamente com o proprietário Na parte traseira temos o encosto de cabeça para dois ocupantes O encosto do azento do meio Se transforma em um porta-copos e alguns porta-objetos Na verdade temos encosto de cabeça para todos os ocupantes Na parte traseira temos encosto de cabeça para todos os ocupantes O encosto do assento do meio se transforma em um porta-copos Em um espaço para porta-objetos Se transforma em uma mesa retrátil Temos cinto de três pontos para todos os ocupantes Sistema isofix para facilitar a fixação de cadeirinha Saídas de ar-condicionado para os ocupantes da parte traseira Um veículo extremamente completo com acabamento de primeira linha E você negocia diretamente com o proprietário Vocês acompanham comigo todos os detalhes do veículo E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo Especificações, fotos, preços e os dados do proprietário Vocês encontram no nosso site que é o classificarros.com O XZ60 também traz sensores de estacionamento Câmera de ré Porta-malas elétrico com abertura independente Traz um amplo espaço de porta-malas com iluminação E uma tomada 12V Você que está buscando um SUV tecnológico com alto desempenho Ele é uma ótima opção Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Agente uma visita com o proprietário Tem veículo na troca, precisa de financiamento A classificarros pode entrar na negociação para viabilizar o negócio Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florencio, número 410, no Jardim Guanabara O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665 E essa é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos O que é 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 o que